Olá meu anjo! Tudo bem com você? Eu estou aqui sabe para quê? Vou te contar. Para fazer um teste com você para descobrir qual o tipo de mulher ideal para você. Qual é o tipo de mulher que te conquista, que chama sua atenção, que faz o seu tipo. E aí, preparado para descobrir? Ótimo! Então antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever nesse canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. São 25 perguntinhas, mas eu preciso que você seja muito, 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 muito sincero, tá bom? Muito sincero! Estou aqui com a minha lixinha. Me prometa, por favor, que vai responder com muita sinceridade. Tá bom, então. Vou acreditar em você. Ok, então vamos para a primeira perguntinha de hoje. Você prefere mulheres altas ou mais baixinhas? Você prefere loira, morena ou ruiva? Você prefere loira, morena ou ruiva? Ok, então vamos para a primeira pergunta. Ótimo! Você prefere mulheres com cabelo curto ou mais comprido? Ótimo! É bonito, né? Você prefere mulheres que curtem rock, sertanejo ou funk? Você precisa escolher uma dessas três opções de estilo musical. Então, você prefere roqueira, aquela que curte sertanejo ou a fangueira? É o que você curte também? É o que você curte também? Ah, entendi. Você prefere mulher que malha, aquela que não sai da academia, bem torneada? Ou você prefere aquela mais natural que nunca sequer foi para a academia? Ou que não liga muito para isso? Tá. E você frequenta academia só por curiosidade? Ah, entendi. Tá certo. Você prefere aquela mulher trabalhadora que corre atrás dos seus ideais? Vai à luta, batalhadora. Agora, ou você prefere aquela que ganha a mesada dos papais, é filhinha de papai, sustentada ou até dona de uma herançazinha ali? Tá. Ok, você está sendo sincero, né? Tá bom. Entendi. Você prefere aquela mulher carnívora que adora um churrasquinho que come carne realmente? Ou você prefere aquela mais vegetariana, vegana, que não come carne? Ótimo. Posso saber por quê? Ah, entendo. Certo. Você prefere aquela mulher mega romântica, um pouco pegajosa, melosa, né? Mais romântica. Ou você prefere aquela mais fria, mais grossinha, mais brutinha? Ah, legal. Ah, é? Que coisa. Você prefere aquela mulher mais safadinha, que vai direto ao ponto, se é a que me entende? Ou você prefere aquela mais conservadinha, mais conservadora, né? E que escolheu esperar o casamento? Ah, tá. Ok. Pode justificar, por favor. É que assim o teste fica mais preciso. Tá. Tá bom. Você prefere que a sua mulher escolhida seja feminista ou contra o feminismo? Ou é feminista radical ou é anti-feminista? Tá. Você prefere a mulher a favor ou contra o aborto? Certo. Você é contra ou a favor ou é contra ou é favor, não tem um equilíbrio? Tá. 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 Certo. Entendi, entendi. Você prefere a mulher totalmente religiosa, a que não sai da igreja? Você prefere aquela que não frequenta muito a igreja, mas confia em Deus? Ou você prefere aquela que não crê em Deus? Certo. Ótimo. Entendi. Tá. Olha pra mim e me responda muito, muito, muito sinceramente. O que mais chama a atenção em uma mulher pra você fisicamente e seus atributos físicos? Ah, legal. Pode falar até três. Tá. E qual que é o primeiro? Tá. Esse é o número um pra você. O número dois. E o último. Legal. Agora me conta o que mais chama a atenção pra você em uma mulher. na personalidade dela, tá? Pode falar três também. Primeiro. Certo. Que legal. Pra você exigir, você tem que ter essas qualidades, hein, querido? Brincadeirinha. Brincadeirinha. Número dois. Ah, ótimo. E o último. Ótimo. Nossa, décima quinta pergunta, você prefere aquela mulher mais engraçada, divertida, ou aquela mais séria, mais contida? Por quê? Por quê? Por quê? Interessante. A próxima pergunta é Você prefere aquela mulher Bloqueirinha Que tudo tem que postar uns stories Tá sempre lá online Ou você prefere aquela Que não liga pra redes sociais Quase nunca tá um Tá Posso saber o motivo Tá Entendo Faz sentido Você prefere aquela mulher Que te manda mensagem todos os dias Ou aquela que te deixa com saudade Você prefere aquela Que bebe Ou aquela que Não gosta de beber Então lembrando que são dois extremos Tá Uma mulher Que bebe muito Toda festa tem bebida Talvez Não só socialmente Mas que ela realmente Goste de beber Pode até te acompanhar Aí né Ou aquela que realmente Não bebe nada De álcool Ok Entendi Sim Tá ótimo Você prefere aquela Que sabe Cozinhar E cozinha bem Ou aquela que nem sabe Cozinhar E vive pedindo No iFood Ah interessante Você sabe Cozinhar Você sabe Cozinhar Entendi Entendi Ok Você prefere Você prefere aquela mulher Que sonha ser mãe Ou aquela que optou em não ter filhos Qual motivo Você quer ter filhos ou não Entendi Vocês tem que pensar em quais É com certeza É O que importa mais pra você em uma mulher A beleza Ou a inteligência Olha só Bom Só nos restam Três perguntinhas E eu quero saber Se até aqui Você foi sincero Olha lá As suas respostas são muito importantes Pra nós termos uma conclusão do teste válida Tá ótimo Bom Você prefere aquela mulher mais caseira Ou é que adora dar rolê Por quê? Ótimo Você prefere as que tem cabelos lisos ou cacheados? E chegamos enfim A última perguntinha Você prefere aquela mulher Que a pulsa da maquiagem Só sai se tiver Naquele jeito Desenhada Pintada Não mais brincadeira Mas assim Aquela que é bem A pulsa da make mesmo Sabe Que bota cilhão Faz sobrancelha Bota sombra Bota delineado Faz bocão Faz aqui iluminador Faz preenche aqui os contornos Tudo enfim A maquiadora Ou aquela que gosta de sair mais naturalzinha Sem muita maquiagem Tá Interessante Bom Assim nós encerramos o nosso teste de hoje Tá Todas essas suas respostas serão computadas e lançadas em nosso sistema Tá Em até 24 horas Teremos o resultado final Então vou pedir pra você Por favor Retornar aqui A nossa sede Amanhã Tá Nesse mesmo horário Tudo bem E aí a certeza Que já teremos o seu resultado Do tipo de mulher ideal pra você Tá bom Imagina Foi uma honra Fazer o seu teste Sempre que você precisar de uma direção Mais justinha Algum teste Estaremos disponíveis Ah que isso Eu que agradeço a confiança em nosso trabalho Sheila Faz um teste aqui Pra colocar no sistema Isso Ele vai voltar aqui amanhã Nesse horário mesmo né Isso Tá bom Deixa prontinho Tem umas justificativas aí Que vão ajudar A encontrar a pessoa ideal Imagina Eu que agradeço o senhor Foi um prazer Até a próxima Tchau tchau